Se você clicou nesse vídeo achando que você ia ver esse Volvo Titanic aqui, sinto muito meu amigo, vídeo errado. Apesar desse Titanic da foto também ter sofrido infelizmente um acidente, como o nosso, o nosso foi bem diferente. E pra você entender como é que a gente conseguiu vir parar aqui, que até agora eu tô tentando processar essa informação, a gente precisa voltar lá atrás pra entender como tudo isso aqui aconteceu. Ô patrão, bom dia, hoje eu vim trabalhar, desculpa aí a ausência aí, ontem fiquei meio enrolado com a nova, grande aquisição, nova, grande e velha aquisição. Então já foi até meu aqui lá. A Terezona? A amarela era minha. Sério? Cara, eu não fazia ideia. Eu vendi pra cooperativa, a cooperativa vendeu pro Luan. E agora... Do jeito do Luan, já é bom ser, né? Meu Deus, eu achando que era segundo dono, na verdade já passou por todo mundo aquele caminhão. É, já rodou um pouquinho, viu? Até o Rafa já conhece mais o caminhão do que eu já, fui carregar lá e ele falou, não, faz isso, faz isso, faz isso. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Ele já trabalhou com aquele lá, né? Ele fez frigareia. Hoje ele já pegou o caminhão já, já tá lá com ele lá. Meu Deus. É bom que a gente ganha dinheiro com o aluguel, né? Eu só assumi as parcelas, o caminhão não tá comigo. Aí eu já preciso escolher. Ah, não. Eu queria pegar um... Vai de scanner? Eu não quero me dar autorização aqui, só pra mim abacar as tampas da Terezona aqui. É, então, eu ia ver de... Você falou, comentou de fazer o frete do diesel, se dá pra fazer ele, só que daí tem que ser com o scanner, com o Volvo, né? Porque o scanner é perigoso não chegar lá. É, porque o scanner é baixo, né? É. Mas pode desengatar o Volvo aí mesmo. Eu vou dar uma organizada na fazenda e depois eu manobra caçando. MD, você não escuta? Sim, senhor. Só pra te falar que a tua Terezona aqui, o Melãozão, já tá estacionado aqui na cooperativa, beleza? Já tá certinho, com as tampas baixas, tudo no esquema. Mas já acabou? Não, teve um probleminha lá, mas depois o Rafa te passa. Não deu pra fazer, não conseguimos fazer todos os push lá. Pô, que pena. Achei que ia arrancar uma grana do Rafa. Felizmente não foi dessa vez. Felizmente pra quem? Pra mim não foi. Pro funcionário, é. Fechou, fechou, valeu. Mas então pode desengatar o meu. Mais uma coisinha, não sei se eu te falei, mas a caixa de ferramenta eu deixei em cima da carroceria e amarrei certinho aqui com a cinta, tá? Tá ok, tá ok. Você pode desengatar ela aí mesmo. Eu vou organizar a fazenda lá, daí eu uso o scanner. Beleza, então. Vamos mexer nela aí. Beleza? Fechou, fechou, valeu. Tranquilo, vou começar então. Vou dar um banho. Eu dei a caixa de presentes, tá? Eu dei. Oh, muito obrigado, Sr. Rafael. Só que paguei com o teu cartão. Grande presente. Putz grila. Tá no branco a porta aberta, ó? É que eu já vou descer. É, tchau. Não, não, não. Você não tem uma vontade assim de comprar um Iveco, não, Cosmos? Muito caro, ó. Quanto é que tá custando? Eu estava querendo quatrocentos e poucos mil. Ah, não. Você tá doido. Como é que tá o teu uso dos caminhões aqui? Você tá com dois, mas você tá usando frequente eles? É, até que bastante. Eu ia falar pra você o seguinte, eu vou ficar um tempo sem o caminhão. Porque depois que o Rafa terminar de usar ali a Terezona, ele parou agora, mas provavelmente vai pegar depois. Ele vai... eu vou deixar ela na reforma. Vou entregar pro Andrei e vou dar um talento nela, vou deixar mais do meu jeito, né? Sim. E eu tô em busca de comprar um baú. E assim, a granel da Terezona não se paga, entendeu? Eu não consigo fazer, porque a transportadora não aceita eu carregar com ela lá, porque o caminhão é muito velho. Mesmo problema com o Rafa teve. Sim. E a areia, eu não vou carregar a areia na granel, porque não tem cabimento. Eu vou ficar descarregando na inchada a areia depois. Ah, é verdade? Então eu vou ficar sem frete aí, eu tô pagando o caminhão mais ou menos com o que eu trabalhar pra você aí, no salário. Então eu ia falar pra você, se você tiver um caminhão pra deixar ali, eu tô com a casa ali no centro. Aí eu fico indo na porta de casa e o dia que eu... Ah, não, não faz falta. Não faz falta. Aham. Porque eu ia falar que se eu deixar comigo, cara, todo dia aí eu pego e faço frete aí, todo dia daí. Beleza, pode ser. Vou fazer o do diesel hoje então, do combustível, do álcool, enfim. E aí vamos ver o que é mais rentável. E aí eu fico com, se você permitir, com... Provavelmente o tanque acho que vai ser o melhor pra deixar comigo, porque a caçamba você precisa dela, né? Sim, a caçamba normalmente eu uso. E o peixe você leva no baú, então acho que eu vou ter que ficar com o tanque daí, porque não te atrapalha daí, né? Pode ser. Não, beleza então. Fechou, vou lá fazer as primeiras. Isso aí, cambado. Então vamos hoje aí puxar frete de combustível. Isso aí, vambora. Fazer uma ultrapassagem aqui meio perigosa, não tem faixa contínua. Mas esse corcel aí tava... Tá atrasando a gente demais, cê tá doido. Ô Rafa, escuta. Oi. Só pra saber, cê vai precisar dela mais pra frente, a Terezona? Amanhã, MD. Beleza, eu vou deixar ela no Andrei então hoje, pra fazer a manutenção nela, fazer a revisão, e aí cê pega ela amanhã daí, com o Andrei. Beleza, é que empedrou a silagem de carne, não conseguiu tirar do Silvio. Não, tranquilo, tranquilo. Vou aproveitar só pra... já que ela tá disponível, pra deixar ela fazer a revisão logo então. Beleza. Fechou. Isso aí, pessoal. Então eu falei com o Rafa aí, ele vai precisar dela pra amanhã. Vou ver hoje ainda se na parte da tarde eu deixo com o Andrei pra ele fazer uma revisão, pra ficar disponível amanhã já. E aí nós vamos ter que fazer, pessoal, o caminhão se pagar, né, nós vamos ter que pagar o caminhão no frete como motorista. Então vamos ter que botar na tábua do meio aqui pra trabalhar pro Cosmos, pra fazer grana, porque... é... não tem condição, a gente não vai conseguir pagar as contas se depender só da Terezona. Então a gente vai gastar uma grana com ela agora em reforma, manutenção aí. Então o jeito vai ser a gente botar aí pra trabalhar aqui no caminhão do Cosmos, a gente tá fazendo um frete que a gente não tinha feito ainda. Que vai ser a questão do álcool e do diesel, né, a gente vai fazer um carregamento de álcool aqui na usina. A usina tá aí na direita, em cima aí, ó. Ali já dá pra ver um pedaço dela já. E vamos fazer esse carregamento aí. Vou entrar por aqui, vou ver se eu acho um caminho pra chegar na usina, hein. Eu acho que talvez a gente consiga um acesso aqui pela parte de trás. Esse lado da cidade que eu nunca tinha vindo, não vim ainda. Vamos ver aí se eu me encontro por aqui. E aí, pessoal, já conseguimos acessar aqui a usina. Estamos passando por dentro dela já. Vamos achar, chegar ali na parte do abastecimento, mas primeiro tem que passar no escritório pra liberação. Pessoal, eu vou passar aqui. Eu até acho estranho também, mas eu fico informado que aqui na usina eles têm um sistema de mão contrária. Isso é meio estranho, eu sei que é esquisito mesmo, mas parece que é bem comum ter algumas usinas com mão contrária na parte interna. Eu não sei dizer, isso é o que eu vi aqui. Aí aqui é normal você tá andando aqui. Aqui é a linha mão certa, no caso, e ali a gente volta. Por isso que fica mais correto o descarregamento, tá? Porque se você reparar, se a gente fosse por ali, a gente ia ter que dar uma volta pra sair lá na frente. E pra quem descarrega a cana... Vamos na manha aqui, né? Balança, dá pra correr. E pra quem descarrega a cana, ó, você vai ver que o descarregador da cana é ali, ó. Então a pessoa pega aqui, passa aqui, vai lá. E aí o tombador fica do lado certo, porque a cana descarrega, né? No sentido aqui da... pra esquerda. E aí a pessoa termina de descarregar, faz a volta lá e sai por aí. Nesse sentido, lá pra trás. Entendeu? Por isso que é desse jeito. Se você fizer do jeito contrário, por exemplo, se você entrasse ali no que seria a mão certa, a caçamba de cana, né? A carreta de cana, a canavinha, ele ia ficar no sentido contrário na hora de descarregar ali atrás. Beleza? Caminhão 100% carregado aí. Vambora. Isso aí, pessoal. Saindo carregado aqui. Vamos passar lá na oficina do Andrei antes de descarregar essa carga pra poder eu ir correndo na cooperativa buscar a Terezona. Vou levar a Terezona pro Andrei e vou deixar pra ele fazer a manutenção nela, né? Fazer uma revisão aí. Acho que ainda não vai ser o momento da gente... instalar os acessórios que a gente quer instalar. Pra não gastar toda a grana, né? Então eu vou deixar sem instalar os acessórios por enquanto aí. Fazer só a revisão pra ela tá rodando direitinha, não ter nenhum problema aí no quebrar na estrada. E depois a gente qualifica ela mais do nosso jeito. Beleza? Beleza? Vamos entrar na rodovia aqui. Simbora. Peguei um caminho aqui que eu acho que vai dar certo. Vamos ver se a minha ideia dá certo. Eu acho que aqui é um... Eu saio perto da... cooperativa e atrás da oficina do Andrei. Ó, a oficina do Andrei tá aqui. E ali na frente a gente já pega e sai pra cooperativa pra pegar a Terezona. Mas eu vou deixar a carreta ali de frente pro Andrei. Porque a gente depois vai voltar pra cá mesmo. Pega a Terezona que tá ali. E leva pra lá, né? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Vou deixar aqui assim. Deixar ligada. Mas vou deixar com... Deixar desligada, mas deixar com... Com escalerta. Ó, frete de etanol. Ah, bacaninha. Faz a primeira vez que o negócio aparece desse jeito na minha tela. Nunca tinha acontecido isso. Beleza, vamos ali pegar a Terezona. A gente volta, deixa pro Andrei. E vamos continuar as frete. Beleza. Tá limpinha, entregaram limpinha ela. Vambora. Rapaziada, eu vou jogar aqui dentro aqui pro Andrei já. Pra ele já ficar ciente aí de dar prioridade pro nosso serviço. Beleza, vamos deixar a chave pra ele aqui. Chamar no rádio o Andrei aí. Ô, Andrei, não escuta? Ô, opa, não escuta. É, deixei a Terezona aqui na tua oficina. Já tá com a chave já na caixa ali. Faz a revisão dela pra gente, por favor. Opa, beleza. Pode deixar. Daqui a pouco eu te aviso, já é pronto. Beleza, beleza. Pra amanhã só. Hoje tá tranquilo. Aí, outra hora eu passo aqui pra gente dar uma qualificada nela. Mas pra, por enquanto, só a revisão mesmo. Fechou, fechou. Pode deixar com nós. Valeu. Vambora. Tudo certo. Vambora. Não tem ninguém. Isso aí. Vamo lá. Ave Maria, virou balzeiro? Rapaz, você viu? Mas carrega o quê? Palinho de dente? Ah, aqui é 420, né? Esse aqui é 420, né? Já tá com o cara que tá usando calcinho sutiã já. É doido, é? Escutei uma história de um grupo de caminhoneiros aí. Parece que todo motorista Scania vai vir aqui na frente da PRF lá e vai pegar nós aqui. Vai pegar? Ih! É, diz que eles não estão gostando não. Estão brincando demais, cara. O problema é que eles são muitos. A máfia tá crescendo. O Cosmos vai se vestir de menina super poderosa. Ah, essa rádio não tem cabimento. Eu tava de rosa, não sei. Ah, não deu conta não, mano. Esses caras aqui não... Eu sei que eu entrei na Scania do seu Cosmos aí ontem e tinha um sapato de salto alto. Só pra deixar claro que eu vi lá, tá? Beleza, acho que tá tudo certo aqui. Vamos abrir a porta. Vamos fazer bonitinho, né? O seu Cosmos falou que a gente tem que tá com o colete. Falta pra dentro do caminhão. Eu esqueci do colete. Meu Jesus. Eu fui falar do negócio e já fazendo errado. Olha. Pronto. Agora sim. Tamo tudo na vestimenta aí adequada. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Colocar os cones aqui, né? Liberar o descarregamento. Tudo certo. Beleza. Tá vendendo aí já. 3.391 mais 887. Então vamos lá. 3.391 mais 887. Beleza, pessoal. Primeiro frete do dia 2 de março. Tem que anotar aqui no caderninho. Primeiro foi álcool. Show de bola. Isso aí já tá marcado. Agora vamos descer pra cidade ali. Carregar de diesel. E já ir lá pro site lá fazer mais um. Beleza. Vamos entrar aqui na cidade. Descer aqui pra ir abastecendo o posto. Encher, né? No caso. Oi, Daniel. Precuta? Beleza. Tá enchendo já. Vamos deixar encher aí o caminhão, né? Aí, ó. Diesel até... Cara, eu nunca tinha visto isso aqui, véi. Primeira vez que eu vejo aparecer informação desse jeito que tá aí, ó. Ó. Leve diesel até a silvicultura. Silvicultura. Bacana. 30, 40% da carga já. Show de bola. Vamos ver se dá bastante dinheiro isso aí pra gente poder, né? Pagar as contas. Se o Cosmo também tá precisando. Ah, pessoal. Uma coisa que aconteceu ali. A venda entrou na minha conta, tá? Então depois eu tenho que passar pro Cosmos todo o valor do frete. E ele me paga só a minha parte. Rafa, escuta. Deu 4,278. Aí eu já vou fazer... Passar pra... Daria tipo 4,300. A minha parte seria 4,30. Então eu vou colocar menos 4,30. 3,850. 3,800. Beleza. Essa, no caso, já tá acertada em tese. Beleza, pessoal. Carregado já o caminhão. Vamos aí em direção, então. Fazer a segunda venda aí. Ó, bicho bruto. Show de bola. Vambora. Já vou pegar na próxima, mas não sai direito. Pessoal, já transferi o dinheiro pro Cosmos, tá? Dessa primeira viagem. Já descontando meus 10%, tá? Então essa... Eita, mas já comi um meio frio ali, feio. Eita, trem, motoristoria. Então essa primeira viagem não vai contar aí. Tipo, a gente não vai receber ela depois do que eu já recebi, tá? Então vai contar a partir da segunda viagem aqui. No que eu tenho que passar pro Cosmos depois pra ele me pagar. Porque essa já tá paga. Beleza? Então vambora. Eita. 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 Vamos lá. Beleza, pessoal? Comecei a entrar na zona rural aqui. Daqui pra lá o negócio começa a ficar meio feio, tá? A estrada aqui não é muito bonita, não. Aqui a boca é escura, mas vambora. Olha o morrão. O morrão do vídeo passado. Ah, não. Esse aqui é outro. Não faz isso com o meu vídeo. Pessoal, o caminhão deu uma atolada. Pra frente ele não tá ainda. E aí pra trás ele vai, mas daí eu não quero ir porque vai entrar nesse rio aí e aí nós tá lascado. Então eu tô preso aqui, ó. Rapaz, céu. Olha a cagada que eu fiz, velho. Eu vou chamar o socorro aí. Chamar o senhor Rafa. Vamos ver o que a gente consegue resolver aí. É, piazada. Deu jeito não. Rafa veio aí, mas piorou. O trem tá lá dentro do rio aí. Vou ter que chamar o senhor Andrei mesmo. Não vai ter jeito não. É isso. Vou aguardar agora o senhor Andrei. E é isso. Lascou. Primeira viagem. Já fiz cagada. Primeira viagem de diesel, né? Mas em... É março, né? Então tem seis meses aí que a gente tá trabalhando por causa. Primeira... Primeiro erro nosso aí. Primeira... É... Ramelada que a gente deu aí. Primeira cagada. Agora é chamar o socorro e tirar o caminhão daqui de dentro. Não fala nada, Testa. Não fala nada. Feiura, tá? Primeira cagada nossa como motorista. Tô até sem graça aqui. Tô... Tô... Borocochu aqui, velho. Você é doido, velho. Eu não tinha errado uma ainda, velho. Só viagem atrás de viagem. E aí vim preocupado com o morro lá na frente. Que lá é o problema lá do atoleiro. E aí não prestei atenção nessa baixada aqui. Dei o L na carreta aqui embaixo. Sei nem explicar como é que eu vim parar aqui. Ai, Deus. Agora se eu desligar a carreta... Vai puxar a água pelo escape. Tá... Vai puxar a água pelo escape. Que tá ali embaixo, né? Então eu não posso desligar. Olha lá vai o Testa atirando sapo. Aí... Tem que deixar ligado. Daí ela... A escane... O caminhão puxar aqui por cima. Tá vendo? O filtro de área aqui em cima. Então... Ele fica funcionando normal. Mas se eu desligar... Ixi... O Testa agarrou ali. A impressão minha. Não, não agarrou não. Salve, seu MD. Chega, meu querido. Tá feia a situação aí? Rapaz, pensa. Não fuso aí que virou isso aqui. Vamos... Tentar tirar. Olha, Terezona aí. Braba. Ah, ela tá... Patrão, eu tô aqui na loja. Aí, vamos dar aquela... Baixada aqui. Eita. Aí. Tentar colocar ali de... Será que eu consigo puxar pelo tanque? Acho que eu consigo puxar pelo... Tá até engatado ele. Tá, tá engatado. É, se eu já não tivesse atolado, né? Hã? Aí, eu comprei. Se eu já não tivesse atolado, dá. Peraí, deixa eu... É, aqui tem que ser no cabo o tempo todo, mano. Tem muito o que fazer, não. Ele pegou ele, granileiro. Aí. Cara. Ele tá na carga seca, mas ele veio com... Ela não tem engate, né? Com a tábua. Dá pra subir pro granileiro se quiser. É, depois pra puxar o laranja aqui, deixa eu... Vai ser melhor. Daí eu carrego, sabe como. Inteiro, assim, o bag nele. Vou puxar um pouquinho. É só pra nós sair daqui. Eu vou ter que puxar pra trás. Ah, não. Eu ia sair. É, tem que pegar na empilhadeira aí. Aí já tá concedido. Ah, vai ser pela lei aqui, hein. Não, se nós engatar um no outro aí, já deu bom. Beleza. Eles conseguem entrar na empilhadeira. Não, é que eu tenho que tá carregado, cara. Vai dar trabalho. Não, já peço uma autorização pro São Paulo. Mas vamos lá, vai dar certo. Não, não é da jeito, não é da jeito. Deixa eu testar aqui, velho. Eu entro aí no caminhão ou não preciso? É bom. Eu vou entrar aqui. Ai, meu Deus, vou molhar minha bota. Ai, homem. Ai. Deixa eu dar uma baixadinha. Vou pôr mais pra frente. Se precisar vai ver onde que tá o... Você consegue ver aqui se o guincho chega bem em cima do eixo? Pera aí. Ah, é. O guincho ou a parte de baixo que... É, essa parte laranja aí. Pode vir mais pra trás. Aí, tá em cima da roda, cara. Deixa eu ver se eu... Tá em cima do eixo certinho, mas podia vir um pouquinho mais pra trás, se deve. Mas não travou, não. Pera aí que eu... Pera aí que eu... Acho que eu consigo travar ela. Vou ver... Ah, aqui consegui travar. Travou? Travou. Deixa só pra eu amarrar o guincho aqui, o cabo, e nós puxa. Beleza. Pera aí que ele puxou, não. Aí, agora tá. Segura, hein. Seu, Michael. Ixi, acabou. Ah, não veio. Pera aí. Eu já sei. Pera aí, ela vai vindo uma vez. Pera aí. Aí. Ah, tá grudada ainda? Ah, tá. Entendi. Vai vir que ela vai vindo. Ó, tá indo. Vou até estercer aqui. Eita trem! Eita violência! Carmo aí, deixa eu soltar o cabo. Jesus do céu! Agora eu vou ter que puxar o cabo pro outro lado, mas pera aí, deixa eu soltar ela aqui. E tirar a Teresa daqui. Rapaz, que lugar perigoso que tá isso aqui. Agora eu vou ter que tirar a Teresa com o cabo de aço, eu acho. Ah, eu acho que eu consigo movimentar o caminhão aqui, quer que eu tento mexer? Consegue? Tenta devagarinho aí. Pafo. Tenta alinhar ele. Pera aí, a ali dianteira não tá tocando o chão. Aí. Ixi, aí. Tá bom, tá bom, tá bom aí. Tá bom aí, porque senão... É, seja um pouquinho rápido, porque tá entrando água no meu peito aqui. Carmo aí, carmo aí. Rapaz, sorte que não tá puxando água pelo filtro de ar do caminhão, porque senão esse aqui já tinha a ida de F já. Deixa eu ver se eu consigo puxar pra cá sem tombar, Tereza. Deixa eu virar aqui tudo. Eita! Cuidado! É isso que é perigoso, o cabo puxa de lado, né? Rapaz do céu. Bom, o caminhão ainda tá funcionando, tá bom. Não, agora eu vou pegar ele alinhado aqui, ó. Não, só B, se eu conseguir subir. Tem que passar o gancho ali na frente agora. Ó! Rapaz, ele já tem uns macetes mesmo. Eita, peraí que o meu volante tá virado. Vou sair da totoleira e vou voltar de ré. Deixa eu pôr aqui pra baixo um pouquinho. E jogando pra trás. Vou voltar aí, bem aí. Só não sei se vai ter uma árvore lá em cima pra nós amarrar. Amarrar ele. Prendeu já? Peraí que eu vou achar uma árvore aqui pra mim amarrar. Vixe, pior que eu acho que não tem, cara. Vai ter essa daqui. Não, é bom que a linha, eu acho que é mais fácil. Essa aqui não dá. É, acho que não vai ter, não. Peraí que eu vou... Fazer o seguinte. Deixa eu ver se essa vai. Também não vai. Ô, Rafael. Rapaz, e agora? Rafa, escuta. Vou colocar nessa daqui. Tá muito ocupado hoje? E vou puxar devagarinho. Tô fazendo o jeito. E jogando tudo pra cá. E você puxa também aí. Você dá uma rézinha também aí. Aham. Ah, pô, tio. Precisava plantar no campo aqui. Não tô conseguindo falar com os meninos. Aí, beleza. Valeu, oi. Tchau, récara. Não vai, não. Tá mexendo, peraí. Ai, que eu já tô pegando uma friagem. É, vai ter que reposicionar isso aí. Olha, chega a levantar a frente da Terezona. Levanta, vai tentando aí. Tá mexendo. Dá pra ver que ele tá querendo. Opa. Bora, vai que dá. Rapaz do céu. É, não vai mais não. Vou ter que posicionar ela. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Só se eu subir... Bom, se quiser puxar indo pro lado de lá, talvez a gente puxe pra estrada. Será que ela não vai... Tomar o tanque? É. Não sei porque tem uma questão da carreta aí. Não sei, velho. Vou tentar. Se for sincera, não sei. Peraí. Acho que eu não vou conseguir manobrar aqui, não. Aquela já vai parar e atolar. Esse que vai ser o problema. Eu vou passar direto e vou vir de ré lá de cima, porque senão eu não consigo. Tá grudado ou não? Tá grudado, peraí. Então, peraí, tá na escuta? Rapaz, tá requisitado. Opa, na escuta. Como é que você tá de serviço por agora? Eu tô fazendo um socorro aqui. Depois eu vou ver o que o pessoal da cooperativa precisa lá. Depois eu tô de boa. Você vai atolar esse caminhão. Peraí. Parece que não tá coisando. Peraí. Aí, tá sim. Se eu jogar assim, ela vai ajudar a dar uma... Segura, hein? Segura, filho. Boa tarde. Boa tarde. Consegue fazer um plantio hoje ainda? Jesus, Maria. Rapaz. Rapaz, eu vou ficar apertado, hein? Tá indo, tá indo. Mas eu disponibilizo o maquinário. O que o senhor vai fazer hoje? Minha Nossa Senhora, foi. Jesus, Maria. Você tá doido? Deixa eu puxar agora. Bom, vou subir aí, ô meus, Fausto. Aí bateu, acho que eu vou tentar sair pra frente aqui. Não sei se eu consigo. Peraí, não. O câmera tomou. Vou manobrar aqui. Não escuta. Deu boa? Deu, deu sim. Já tô subindo. Acho que eu consigo sair aqui. Não sei se eu tava ousadinho aqui. É que tem uma árvore aí atrás, hein? É, vou tentar sair pra frente aqui. Nem que a manobra é ele em cima e volte daí. Opa, tá indo. Tem uma pedra aí na frente. Meu Jesus. Quase que eu pego a pedra. Ainda bem que você falou. Só passou. Ah, é. Aqui já agarrou. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Não, aí eu consigo pegar a carreta. Opa, deixa eu subir aqui. Só aqui só. Jesus. Precisa tolerar o osso, mano. Ei. E aí Vamos ver aqui Mas violento mesmo Esses atoleiros aqui É Passou de baixo? Ou não? Tá entrando ainda Lá ele Mas que ela não vai Tá muito colado no chão a... É a frente, né? A vovó, né? É que nem tem Tem um ar saindo aí É, tô tentando ver o suspensor dela só abaixa mais Pera aí, mas pegou, pegou Pode ficar aí que ela pegou, eu vou amarrar Amarrar porque não sai não É só na base da corna Sufoco, menino Cuidado com a pedra aí, hein? Tô virando aqui a direção já Ué, por que que ele... Ah, tô Tá bom Opa, tá indo O menino Isso é bruto, hein? Pera aí que eu tenho que... Aí Ó, com a frentinha erguida Aqui não tem mais atoleiro não Por que eu posso soltar assim? Mas já estamos embalados Vamos botar lá em cima, né? Vamos, 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 vamos Ah, não vai dar Perdi a direção Você pode baixar um pouco se quiser pra soltar direção Aí Só pra que fica de reforço É, né? Já não garra daí O que que você acha? Eu deixo o tanque aqui Você leva o caminhão lá pra fazer uma revisão Depois desse mergulho? Não, dá pra levar tudo junto É que é Peso, né? Não, ele... Ele leva, ele leva Você tava indo entregar? É, então Eu tava indo Eu tava indo daqui pra lá Mas pera aí, então Vamos virar e vamos fazer a entrega Não, deixa aqui o tanque Caça um lugar plano aí Aí a gente leva só o caminhão Então vamos deixar no posto Deixa no posto É, por que o... O tanque nem... Nem entrou na água direito Não vai ter muito o que fazer nele Mas o caminhão foi aqui É, não Nós vamos deixar no posto lá Ixi, ó Eu não... Não quero terminar a entrega Porque vai que, né? Daqui pra lá Dá um grosope É por causa dessa água Já leva lá Faz a revisão Ver se... Deu alguma coisa Já era Já era Daí eu posso voltar tranquilo Fazer a viagem Vou perder o dia, né? Mas tudo bem É, mas é tranquilo Tchau Tchau É, alguma tomadinha Deu curto, o caminhão está com o piscarerta ligado Mas a carreta não É, dá curto por causa da água Vou dar uma volta por trás do posto Eu acho que dá Lá do lado, lá perto Beleza Aí tá bom Beleza Só alinhar aqui Deixar um jeito que não atrapalhe Ah, peraí, deixa eu te soltar Ela tá presa ainda Beleza Beleza Pode pôr aí Embaixo Aí, tá bom Deixa eu erguer um pouquinho Deixa eu ver se ele segurou Agora segurou Deixa eu levantar um pouquinho Vou levantar mais, o dianteiro ainda tá no chão É, eu vou levantar até Aí, já tá bom Vou desengatar o caminhão Peraí que... Aí, agora sim Beleza Vou desligar ele, daí eu vou deixar ele desligado Bora Eu vou descer pela pista agora, né Vou descer pela rodovia Pesou aí? Não Não, eu vou... Acho que eu vou por aqui O MD Pou a direita aqui Sei que, mano É, eu acho que vai ser melhor Eu acho que é bom deixar ele ligado Porque quando liga, pesa mesmo Aham Acho que é meio eletrônico Agora sim Bora Simbora Não vou correr muito pra não ir num... Fazer caca Não, verdade Eu tô com os vidros todos cheios de barro aqui, cara Por causa que não enxergam Verdade, tá feio E eu tô com o banco todo cheio de água Vixe Maria, ó Tô pegando embalo o trem É, vordinho Agora, né Pega embalo Nossa senhora Vai botar o Volvo pra decolar desse jeito O Volvo nunca andou tão rápido Nossa senhora Ai, cara É só rebocado Você tá doido É isso aí, negado Tô me levando o Volvo, então Segurando o freio Vamos deixar lá pro Andrei Fazer uma mexida Pessoal, é... Como o caminhão não... Você sabe bem Quando o caminhão entra na água Ele dá aquele problema, né De... De... Desligar, né Mandar pro conserto Nesse caso que não aconteceu isso É... Eu acho que por conta do filtro de ar, ó Tá vendo o filtro de ar do caminhão? É isso aqui em cima, ó Isso aqui que vocês estão vendo, ó E aí ele puxou ar por aqui Então... Então como ele puxou ar por aí, pessoal É... Eu acredito que o caminhão aí Ele não... Ele não puxou água, né Então... Oi, me deu Não deu pau Oi É o rapaz que tá falando Pra você tomar banho junto com o caminhão Que você tá cheio de barro também É, tá fácil nessa vida aqui, viu Nossa, é doido Molhei minha bota nova Não tem nem um mês a bota de serviço aí Não, e hoje que o... Cheio na lama Que o Cosmo me cobrou ainda Falou, ó Vai trabalhar com colete Com luva lá Tudo certinho lá Porque os caras lá são chatos Aí comprei todos os negócios lá Que precisavam Bota, tudo Dá, rapaz Só pra mergulhar na água Meu Deus Já pode comprar tudo de novo É... Será que não é paz de barro viaduto? Acelerado? Olha Eu não comando nada na direção No máximo que eu consigo pisar no freio E eu que comando Tô com 20 FPS Vai dar bom pra caramba Ai, ai, ai Eu pelo menos liguei o alerta Que é pra galera ficar esperta aí Que... Essa viagem não tá segura Passou, rapaz Oh, o homem tem a senha Já passou várias vezes por aqui também, né? Mote Cê é louco É... Então, pessoal Como eu tava falando, né? Como ele puxa o ar por ali Ele não chegou a puxar água Então o caminhão não parou de funcionar E aí eu não desliguei, né? Isso é importante Porque quando você desliga o caminhão E o escape do caminhão é aqui embaixo O Volvo nunca fez uma autonomia tão grande Igual ela tá fazendo dessa Na marcha lenta É, então Nunca rodou tanto sem beber quase nada Cê tá doido FH Titanic Edition Ah, que sacanagem Ah, que sacanagem, mano Esse cara não perdeu, mano Ah, mano Que sacanagem Esse aqui eu vou levar direto ali pro... Não, já joga lá Já joga lá Porque... Eu conserto aqui mesmo Aí, ó Ai, ai Cê tá doido Vou descer ele no chão aqui Fechar essa moriçoca aqui Aí Não, já vamos fazer uma revisão nele rapidinho aí Vê aí se vai precisar mexer alguma coisa Troca o problema ali que deu da parte elétrica E aí que se... A hora que cê falar que tá liberado Nós já vamos dar uma olhada ali na Terezona também Aproveitar que vai precisar mexer no caminhão aí Enquanto cê vai mexendo Eu vou vendo ali os... Os opcional ali que não vai ter que mexer na Terezona Boa Ui Barro não tem não Mas é isso aí mesmo, Lucas Mas é... O Cosme pediu pra fazer já um upgrade nesse motor desse Volvo aí Esse aqui já era Ah, não era, né? Vai Não afogui tanto assim Ah, não Mas não... Não desenvolve Nem parece, quem vê? Pode anunciar Único dono, nunca caiu dentro do rio Não pode colocar isso no anúncio Nunca caiu no rio Tem que colocar assim Só andou no asfalto Só andou no asfalto Boa Parar ele aqui, ó Que isso aqui ele conserta aqui, ó Vamos ver a fumada que deu aqui Opa Tem que escolher aqui, ó Essa caixa vermelha aqui, ó Ai, tem... Tem... Cada uma é pra uma necessidade É Nossa, senhor Deu oito mil só de custo Oito mil e duzentos Meu Jesus Deixa eu ver Foi o frete de diesel pra casa do caramba Eu acho que aquele frete lá vai dar prejuízo Meu... Não, sei lá Se ainda vai ter que pagar alguma coisa pro Rafa Que tentou ajudar Ah, é, ainda tem o teu socorro ainda Acabou aquele frete lá Ficou... Ó, oito mil e duzentos e... Oito mil e duzentos Mais vinte por cento Vai ficar nove e oitocentos Só pra eu saber assim, né Tô virando dono de caminhão agora Por agora Quanto que ficou o socorro lá Desse caminhão aí De lá aqui Ó Lá... Eu preciso ver a quilometragem ali na Na televisão que ela rodou, né E mais quinhentos do socorro Ave Maria Deixa eu ver aqui a parte de motor agora Pra não é colocar um quinhentos e quarenta Vai gastar dezoito de custo Então vai gastar vinte mil, né Não Dezoito Mais vinte Vinte e um e seiscentos Vou passar pro Cosas Vai que tá no QAP? Depois aí Mas coloca Qualquer coisa É que daí o caminhão vai ficar Pelo menos uns quinze dias Pra você fazer essa troca Ah, que coisa Então é isso, pessoal O caminhão tá aqui Vamos aguardar então aí O seu Andrei Resolvi com o Cosmos Aí o Cosmos vai falar Na verdade Se vai autorizar Fazer a troca do motor O caminhão meio que já tá funcionando Já dava pra eu voltar lá E continuar o frete Mas o Cosmos já tinha comentado Mesmo da ideia de Shipar o caminhão, né Aumentar um pouco a potência Vamos ver se ele já vai fazer isso aí E aí, pessoal Como a gente vai provavelmente Ficar sem o caminhão funcionando Eu vou deixar pro próximo vídeo A gente dá continuidade aí Nos fretes Do... Com o Volvo, tá? Vamos ver o que vai ser resolvido E daqui a pouquinho então Enquanto eu já tô aproveitando Que eu tô aqui na oficina Eu vou ali ver com o Andrei Pra gente aí dar um grau Na Terezona Já vamos fazer manutenção Revisão E fazer uns upgrade Quero tirar algumas coisas dela Tirar a suspensão dianteira Que não é útil pra mim Tirar aí Aquela cor toda amarela dela, né Eu vou colocar umas outras cores aí E vocês conferem no próximo vídeo Tá certo, pessoal? Esse vídeo aqui Já vamos encerrando ele por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, né Eu não curti, né Que vocês gostam aí De... Quando dá... Das desgraças Da vida acontece aqui No jogo Mas eu aí Saindo prejuízo aí Mas é... Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixe seu like, seu comentário Se possível, compartilhe esse vídeo Pra ajudar o canal a crescer, pessoal Agradeço demais Não esquece de clicar no botão Hi-PAR, pessoal Não são todos os membros aqui Os inscritos do canal Que tem acesso a essa ferramenta E ela é de graça Se aparecer pra vocês aí Um botão inscrito Hi-PAR Clica nesse botão Hi-PAR Que ajuda o nosso vídeo aí A escalonar Subir no ranking aí E aparecer pra mais pessoas É a forma que vocês contribuem aí Pro canal crescer Cada dia mais Agradeço demais aí Deixe seu dedão aí No like E no Hi-PAR E deixe aí nos comentários Certo, pessoal? Agradeço Forte abraço a todos Valeu e falou Levar pra lá A Teresa Você quer fazer o que nela? Rapaz É Eu quero descaracterizar Esse amarelão que ela é, né Ela é conhecida aí Na região Como o Bananão O Bananão Quer tirar o Bananão Eu quero descaracterizar Isso aí Deixa a cor amarela Mano do céu Já tá em R$ 1.400 R$ 1.400 pra consertar Meu, olha o fumo Comprei por R$ 55 Já vou pagar mais mil de conserto Vou ter que trocar a carrosseria Tenho R$ 2.000 Aqui na compra de um Tá enrolado